Em agosto foram abertas mais de 127 mil novas vagas de emprego no país, um crescimento de 0,32% se comparado ao mês anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e foram divulgados hoje. O resultado do mês passado foi verificado em seis dos oito setores da economia, com destaque para os de serviços, comércio e a indústria de transformação. Com relação aos estados, São Paulo teve o melhor desempenho, seguido por Paraná e Rio de Janeiro. De acordo com os dados do Caged, no acumulado do ano, o emprego cresceu quase 3%, o que representou um acréscimo de cerca de um milhão de postos de trabalho.